Décimo oitavo volume da obra O dever de fazer propaganda deste conhecimento O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo. Tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a principal coisa da natureza do vivente. É o ponto de salvação de todos. Portanto, o vivente, sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vem, não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer sempre, galgar todos os pontos desejados, não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o aflingiram. Todos que souberem, todos que lerem, todos que escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo. E todos os que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo, estão em falta grave, diminuindo o seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo o que necessitam, que imploram e desejam. É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz, de bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se entende. E por isso, é dever de todos, muito delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo. O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem. E para isso devem ler. Lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra Universo em Desencanto. Tratem de semear o bem para acolherem um bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as frivolidades costumeiras que benefício nenhum trazem, entrem com este assunto, o conhecimento da salvação eterna, da imunização racional, para o bem de todos e de si mesmos. Expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo. O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão, e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se esforçar pela divulgação dessa obra chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude da sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina, e por isso não ataca, não ofende, nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer as neiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião. É um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. não é espiritismo, e sim um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta ao vivente, e quem dá este conhecimento? E eu respondo, é o racional superior. E o vivente insiste, e quem é esse racional superior? Eu esclareço, o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso. Não é espírito, é um vivente como os daí da terra, diferente apenas porque não é terreno. Espíritos são viventes, que habitam o vácuo entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso, e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes, feitos da mesma natureza, e por isso, terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo, por meio de irradiações, e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético, e a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz, e saindo tudo a contento, como um rádio, que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. A continuação desse conhecimento encontra-se no 19º volume, e nos demais até o 21º volume.